B.J. Erick Ferreira, B.J. Oficial, Megafire Produções B.J. Erick Ferreira, B.J. Oficial, Megafire Produções B.J. Erick Ferreira, B.J. Erick Ferreira B.J. Oficial, Megafire Produções Os Vinícius dobra, e ela se sobra, e não vou saber de nada A mudaria que ela gosta, ainda não é porra, não quer parar de enrazar Os Vinícius dobra, e ela se sobra, e não vou saber de nada É assim que é, de rolê, sabadão, nadar o burra, betão, vilão Chama atenção, pelos traje, coxa, vê, perito, grau de uma mão Malandragem, destaque, picadilha de ladrão Vem se bater, zigue-zague, com o motor cheio a milhão E a liberdade do mundo domina a situação Do nada, rouba minha brisa, é brisa Calma, mozão, calma, calma, mozão Vai, parou, parou, parou Vem me pegar, deixa a VT tá na bota Segura que o guidão pilota, confia no vilão que toca É GSBB, quero ver, me pegar GPS calculando a rota Bandida na curva, ela joga, mas peço que ela se acomoda Que esse cruzamento nós vamos, vará Chave que tá na bota Segura que o guidão pilota, confia no vilão que toca É GSBB, quero ver, me pegar GPS calculando a rota Bandida na curva, ela joga, mas peço que ela se acomoda Que esse cruzamento nós vamos, vará Que esse cruzamento nós vamos, vará O guidão pilota bate, a CK Que esse cruzamento nós vamos, vará E a ECK tá na batida novamente É dele, ó E as meninas balançando a bunda com seu pontinho na mente É do meio do corpo Você é malvado Muito atrevida Joga na minha cara Quer sentar na pica Desce e me instiga Sobe e me excita Fé pra tu maluca Você é uma delícia Hey Jay, Eric Ferreira De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma